A CIDADE NO BRASIL 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 A GESSO SECO Tem promoções lá Eles tem no Mercado Livre Eles tem no próprio site E através do Whatsapp Tá bom? Então entra lá Então como é que é o curso, Flávio? O curso você vai aprender tudo Então já vou te falar de antemão Que isso aqui já é o inicial Flávio, GESSO 3D é bom de trabalhar? Fácil Café com leite Investimento muito pouco Então se você acreditar na proposta do canal O mundo... Gente, o Brasil é gigante Então a gente não tá tirando emprego de ninguém Tá? Então se você for inteligente E cair na minha ideia Você não vai ficar sem cliente E o que é que eu tenho pregado? Gente, uma forma de GESSO 3D Pode variar de estado Porque depende de preço Tem estado que tá R$35 Aqui em Maricá Eu compro na distribuidora Aqui na GESSO Lagos Eu pago R$25 Então vai depender Onde é o seu estado Então eu sempre falo o seguinte Faça uma conta Seja justo, né? Alguns lugares fazem a placa Venda de R$9 a R$12 Ok? E qual é o gasto, Flávio? Geralmente gira em torno De R$1,90 Dependendo de R$3,50 Então vamos lá Se você tem aí Você tem uma placa de R$3,50 Que é mais cara Vende a R$12 Você tem um lucro aí R$3,50 De R$8,50 Ok? Então R$8,50 A cada placa O que é que eu tenho pregado? Isso é dica Do curso inicial Você tem que ser inteligente Vamos botar que você tem a placa aí Que custa R$2 O gasto Você vai vender Acima de 100 placas Você vende a R$6 Nenhum dia você consegue produzir 100 placas ainda Com boas formas Você produz Então se você falar pra pessoa assim Eu te vendo 100 placas A R$6 Acima de 100 placas Nenhum dia você ganhou Quanto? R$400 Gente Produzindo em casa tranquilo A minha esposa faz aqui A gente conversa Ela tá cozinhando Tá fazendo Então gente Ela que faz, tá? É minha esposa que faz Então vale a pena Ok? É algo que você tem um lucro legal E o capital de giro É muito pouco pra você investir Tá? Você precisa de um lugar Pra você fazer Você vai botar a placa Na posição certa Ok? Claro Tá bom Quero produzir E quero fazer instalação Então vale a pena Sim Instalar é uma coisa muito fácil Você no curso aí Vocês vão ver O que eu sempre tenho falado pra vocês Parede Vai analisar a parede do cliente Ver se ela não tá desnivelada Ofereça pro cliente Uma forma que vai ficar legal Pra parede dela Um exemplo Essa aqui é esteco Ela é uma forma Que tem Gráficos paralelos e verticais Então é tranquilo Quando é desenho A parede tem que tá totalmente nivelada Até você aprender Um macete ali De ir dosando Com o gesso cola De repente com outro tipo de massa Então Você tem que chegar lá e falar O legal é que o gesso Você pode colocar em parede Você pode colocar em cima De textura Flávio Posso colocar em cima De revestimento Piso Sim Você pode colocar E tudo isso Você vai aprender No curso gratuito Show de bola De graça Isso que é legal Então E pra colocar Flávio Qual é o lucro que eu tenho Então Você vai vender a placa 6 reais Você pode vender Colocada aí Botar a 80 reais por metro Eu tô te falando Preço barato Ok Preço barato Varia De 90 a 120 reais Então É um valor Que você ganha um dinheiro legal Vamos botar Que você fez aí A colocação Preste atenção Isso é muito importante Vamos botar Que você fez a colocação A 80 reais por metro Certo Então você tem 10 metros Você ganhou 800 reais Você teve um gasto aí De 200 reais Flávio Em quanto tempo Eu consigo instalar Uma parede de 10 metros Gente Em um dia Em um dia Você coloca E faz o rejunte É até aí Que você vai Flávio Eu quero pintar Aí a gente vai falar No outro curso Como seria a pintura Mas até aí Em um dia Você ganhou Uma diária De 600 reais Me fala Quem é o brasileiro Que tem a possibilidade De ganhar isso Show de bola Então tudo isso Você vai aprendendo Nesse curso de apresentação E outra coisa legal Eu sempre tô falando Pra vocês Flávio Qual é o macete Vou fazer cartão Botar Não precisa Macete Rede social Grupo de desapega Da sua cidade Tudo isso A gente vai ensinar Vamos ensinar O trocadilho O que que é Você faz uma parede De gesto 3D Na casa do cara E o cara Você vai Ó Me dá mais aí 150 reais Eu faço pra você Uma cabeceira de cama Gente Mais 12 placas É rapidinho Que tu faz 40 minutos Então você ganhou Mais em torno De 150 reais Pra fazer Mais uma cabeceirinha De cama Gente Sabedor E inteligência Vem comigo nessa viagem Que você vai conseguir avançar Nós temos aí Seguidores que montaram O negócio Se você entrar no meu grupo Você vai ver que eu não tô mentindo Não preciso mentir A gente compra material Então né É mais de parceria As formas que ele me manda É pra fazer vídeo pra vocês Algumas a gente faz até doação Pra pessoas que precisam Pra organizações Igreja Escolas Nós temos o projeto Marcelo Em São Paulo Da nossa amiga Marta E o Sérgio Gente Então tudo é pra abençoar Eu não vou ficar rico Com rede social Nosso objetivo maior Aqui né E o senhor sabe Que eu tô falando a verdade É te te abençoar A gente se emociona A gente chora A gente fica feliz A cada vitória Então É um vídeo Pra te motivar Gesso 3D Que eu te falei Você pode Fazer em diversos locais Você pode Dar a opção Pro cliente dele Fazer Pra ajudar na temperatura Você pode Entrar pro ramo Também de drywall Que é muito fácil É muito tranquilo Você pode também embarcar Pro efeito madeira Que tá no nosso também Mas tá no nosso nicho De curso E geralmente Quem tá no nosso curso De gesso 3D Acaba também mesclando Pro curso de efeito madeira Que é muito legal Eu tô fazendo mais um vídeo Hoje Sobre o curso de efeito madeira O primeiro do 2020 E é isso Tá Então Já te falei Sobre o curso Que você pode vender Cada placa de gasto Instalação por metro Fazendo um rejunte Com massinha drywall No máximo Não use gesso cola Não use gesso Que tem que ter mais habilidade No máximo Uma massa acrílica Nem massa PVA A gente gosta de usar Então Ela repuxa muito Então Massa drywall Pra fazer rejunte E se tiver ruim de tudo Você pode usar Até uma massa acrílica Ok E A gente sempre fala Sobre qual material Que a gente pode usar Gesso Gesso de fundição Tá aqui Maravilha É um gesso Que ele tem a secagem Muito legal Você pode usar Gesso de fundição E gesso rápido Não aconselho usar O gesso lento Mas pode ser Vai demorar pra secar O processo é diferente E a mistura Então tudo A gente vai aprender Eu já tô lançando No final de semana Esse é o vídeo 1 E a gente vai tratando 2, 3 E você vai aprender tudo Mas já pode entrar No grupo E perguntar Que esse vídeo Também vai pro nosso grupo Tá bom Então o gesso de fundição Flávio Pra colar Pra colar Eu fiz experiência Com 3 tipos de coisa Realmente dá certo É algo muito legal Que vai te ajudar Porque se você não achar O famoso gesso cola Gente Não é gesso Que você bota e cola Não O nome do produto É gesso cola Tá Porque muita gente Me manda vídeo Flávio Minha placa tá caindo Eu falo O que você usou Ah não Botei o gesso cola Ah mas qual o gesso Não o gesso O gesso que cola A gente tá achando Que é o gesso Da fundição Que fala Não gente É um produto Chamado gesso cola É fortíssimo Mas a gente conseguiu Fazer com 3 produtos E a gente vai fazer Um vídeo pra você Ver o teste Coisa de novela Com argamassa Eu consegui fazer Tem uma técnica Então você tem que ver o vídeo Nós fizemos com massa De drywall Que é muito legal Que foi uma dica Também de um cara fera Que já trabalha com isso Massa acrílica Também pode Mas o legal É que você usa O gesso cola Então Não achou O gesso cola Não tá ruim Tua cidade não tem O frete fica muito caro Se você for transportar A gente tem os outros Maceitos e tudo A gente vai ensinando o curso Ok Pintura A gente vai ensinar pra vocês Dica de pintura Impermeabilização Meu canal já tem Mais de um pouquinho De dois anos A gente começou A dar um grau mesmo Tem dois anos Mas tem mais de um pouquinho De dois anos Mas eu tenho placa aqui Que tá impermeabilizada Já tem dois anos Pegando chuva e sol Não deu problema Flávio o que é? É gesso E gesso com cimento Flávio é certo? Se é certo eu não sei Mas deu certo E tá aí até hoje E tá linda E vou fazer um vídeo Pra mostrar pra vocês Então são experiências Se você fizer uma placa de cimento Com a secagem de 24 horas Que demora pra desmoldar Até a mãe Deixa ela descansar Pra ela não trincar Na sombra Então é muito legal Mas o problema é que Muitas pessoas que vão montar Seu próprio negócio Não tem condição financeira De comprar dez modelos De uma forma Pra produzir diariamente Concorda comigo? Então a gente estuda Tudo isso pra te ensinar É que eu te falei Os vídeos tem aí Mil visualizações Duas mil Não é pra ganhar dinheiro Não vou ganhar dinheiro Com o YouTube Nem com a rede social A gente pode te abençoar Com coisas que a gente Tá conhecendo Com pessoas que estão fazendo E tá dando certo Então a gente vai ensinar A impermeabilização A pintura Gente Então é um curso completo A única coisa que a gente Pede pra vocês É que vocês nos ajudem Compartilhando Esse vídeo De suas redes sociais Avisa pra amigo Pra parente Nós temos ainda Acho que tem em torno De 30 vagas Lá no nosso curso De Gesso 3D Então como que é O critério? Adquirir a fórmula Na Gesso Seco Até como né Agradecimento Pelo que ela tem feito Pela gente O curso de Gesso 3D Completo aí Dá mais de 2.500 reais Com toda a linha Eu vou ensinar Muita coisa pra vocês Então a gente tá fazendo Tudo isso de graça Uma família gigante Lá agradecer Todos do curso 1 Poxa Eu poderia falar O nome de todos eles aqui Mas vou esquecer um Vou ficar triste Então todos vocês Do curso de Gesso 1 Muito obrigado Vocês me ajudaram muito Com dicas Respostas lá pra galera E saíram de lá Profissionais E pessoas que já eram Profissionais Aprenderam mais Gente Tudo isso A gente fica muito feliz Então é o vídeo De apresentação Veja ele Compartilha Que o senhor te abençoe Aqui se faz Aqui não paga Finalzinho de semana Já tem vídeo Já tô indo pra lá Fazer a instalação Por isso que eu tô suado A gente já tá lá Picotando na parede Aqui se faz Aqui não paga O senhor te abençoe Tamo junto Valeu gente Um abraço O senhor te abençoe O senhor te abençoe O senhor te abençoe O senhor te abençoe